Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou tomar um vinho de autor, de autora na verdade, um vinho que eu nunca tinha ouvido falar, mas um vinho que deve ser um vinho bem legal. O vinho de hoje é o vinho, Javiera Ortuzar Intuicion Blend, ano 2019. Eu vou abrir o vinho, hoje eu vou abrir aqui, ó, é de cera, né? Então vamos abrir com faca. Eu não gosto desse canivetinho e de cera não dá pra abrir com corta cápsula não, de cera tem que ser com faquinha mesmo. Vou abrir essa parte de cima aqui com a faca, é meio complexo, com corta cápsula é pior ainda, ó. Vamos abrir aqui, tirar esta cera. Ixi, estou tomando uma costa da cera, hein? Nem lembro qual foi o último vinho de cera que eu abri, mas que eu tô tomando uma costa dessa cera, tô. Aqui em cima acho que não sai não, vai na cera mesmo. Bem complexo abrir vinho com cera, tá? Fiz uma bagunça danada aqui, vou ter que dar uma limpada, né? Nossa senhora que bagunçada. Bom, vamos lá. Não sai aqui em cima, tá colado mesmo. De boa, vamos colocar aí, vamos tirar. Esse abridor aqui eu acho ele maravilhoso, um abridor de dois estágios que eu ganhei de brinde num congresso de gastronomia em São Paulo e eu abro todos os vinhos com ele, eu acho ele muito bom. A rolha dele é uma rolha sintética, tá? Então não dá nem pra ver se tá bonita, se não tá. É uma, essa senhora, essa moça aí, ela tem uma ideia aí de orgânico, biodinâmico, alguma coisa assim, então a rolha dela é sintética. Bom, vamos colocar um golinho. Bom, vamos falar um pouco sobre a Javiera Ortussar. São as palavras dela no site dela, tá? Então ela conta que depois de ampliar meus conhecimentos enológicos na Universidade da Califórnia, optei por continuar me desenvolvendo profissionalmente fora do Chile. Durante anos trabalhei em vinhas em diferentes países do novo e velho mundo do vinho, como Nova Zelândia, Austrália, Califórnia, África do Sul, Inglaterra e Alemanha, onde experimentei diferentes técnicas de vinificação. Com esse conhecimento em mãos, voltei ao Chile com o objetivo de criar meu próprio vinho. Qual o objetivo dela? Desenvolver os vinhos, seus próprios vinhos, todos com estilo jovial, fresco, uma acidez média muito fácil de beber e desfrutar. É uma enóloga jovem, tem um trabalho bem legal, reconhecido até no Guia Descorchados, mas é uma vinícola pequena, é uma vinícola de autor, então não tem tanta... Fala no site dela que tem venda para o Brasil, mas eu não achei. Bom, vamos falar de dois vinhos aí que ela fabrica, porque o site dela parece que ela muda de vinho, cada ano lança um, cada safra muda o nome, alguma coisa assim. Então o atual que tem lá, que tem ficha técnica, é o El Elegido. Tem três versões, Cabernet Sauvignon, um blend com 45% de Syrah, 40% de Cabernet Sauvignon e 15% de Petit Verdot. E uma versão só de Petit Verdot. Não tem informações de guarda na ficha técnica. O nosso vinho aqui, o Intuition, tem três versões. O Syrah, o blend que é esse, com 60% de Syrah, 20% de Cabernet Sauvignon e 20% de Petit Verdot. E a versão Petit Verdot. Eu achei essa informação no Insta dela, que nesse blend aqui, tem uma guarda de 16 meses em barrigo de carvalho francês. Não tem a ficha técnica desse vinho no site dela. O álcool desse vinho é de 13,8%. Notas de prova, infelizmente não tem a ficha técnica. Ela não deixou nota de prova lá no Instagram. Então, eu vou dar as minhas notas de prova. Notas de especialistas, nota 92 do Guia Descorchados. Uma boa nota, uma nota de um belo vinho. Ela tem vários vinhos lá no Guia Descorchados. E a maioria ganha 92, 93. Eu acho que sempre fica nessa média. Então, ela tem sempre um bom nível, assim. É bem nivelado. São bem nivelados os vinhos dela. Então, devem ser bem interessantes todos, né? Preço dele no Brasil? Não achei no Brasil. É um vinho de autor, com uma produção bem baixa. Que até no Chile não se vê em grandes mercados. Então, no Brasil é mais complicado ainda. Mas, caso tenham curiosidade aí de procurar, de repente alguém ache em algum lugar. Se bem que ela falou que exporta para o Brasil, né? No site dela. Mas não fala. Não tem informação de lugar nenhum onde que vende. Preço do vinho no Chile? R$66,00. Só vi num lugar. Não procurei muito também. Tem um outro lá. Tudo parecido com isso. Acho que eu vi em dois lugares ou três. Tudo parecido com isso. Não procurei muito. Mas eu vou botar esses R$66,00, que dá R$10.900,00 pesos chilenos. Que é lá exatamente na lojinha, no trailer, na beira da estrada que eu comprei. Foi isso que eu paguei, tá? Nessa tal de outlet de vinhos. Que é um trailer na estrada. Tem até site. Na internet nem sabia que tinha site lá. Eu achei o site deles hoje. Só procurar outlet de vinhos Chile lá. Que vocês acham. Rapidamente. Bom, eu vou fazer a degustação do vinho. Vou dar as minhas impressões. E aí falo qual a minha nota. O que eu acho desse vinho. Vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso. Um aroma. Um pouco tímido. Mas bom. Vem um adocicado no fundo. Vem frutas. Uma compota de fruta. Alguma coisa mais puxando para o doce. Vem um fundo de madeira. Bem interessante. Mas eu acho que ele vai dar uma crescida. Quando eu agitar a taça aqui. Vamos ver como ele vai se portar. Subiu um belo aroma. Puxando para esse adocicado. Puxando para alguma coisa de vinho do porto. Eu gosto disso. Frutas escuras. Ameixa, framboesa, amora. Mas pensando mais em compota de frutas. E em coisas mais em doces. Frutas bem maduras mesmo. E alguma compota de fruta. Aparece uma menta. Um hortelã. Um pimentão. Bons aromas. Já estão mexendo. Já está começando a mudar um pouquinho. O vinho estava presinho. Mas já está se mostrando interessante. Um bom aroma. Gostei do vinho. Vamos colocar na boca? Na boca. Ele tem uma pegada média. Mas ardendo um pouquinho. Com a presença de madeira. Com a presença de uma ardedura boa de bordô. Tem uma acidez ótima. Tem taninos médios. Que aparecem. Falam que estão ali. Mas não. Ficam muito fortes. E uma coisa. Uma característica muito interessante desse vinho. Para mim é uma boa característica. É que ele lembra vinhos. De apacimento. Talvez ela colheu essa uva muito madura. Lembra um pouco dos vinhos lá. Dos amarones italianos. Lembra alguma coisa de vinho do porto. Tem essa ideia de adocicado. De mel. Eu gosto disso. Gostei bastante disso nesse vinho. Vamos provar de novo? Eu prefiro muito mais um vinho que tenha essa tonalidade. Do que aquele frutadão de rosa esmagada. Sou muito mais desse estilo. Isso aí. Uma bela persistência. Sete segundos mais ou menos. Esses doces. Essa presença de lembranças de compota de fruta. Não é um vinho doce. Mas lembra compota de fruta. Lembra um apacimento. Lembra um vinho lá do Vêneto. Daquela região lá. Que tem os Alpolicella da vida. Os Amarones. É bem interessante isso. Interessante que é um vinho. Mais ou menos um vinho do Vêneto. Na Itália. Em pleno Chile. Quem gosta desse estilo de vinho. Se tiver oportunidade. Pode tentar buscar algum outro vinho dela. A minha nota para esse vinho. É nota 92. Eu vou dar nota 92 também. Nada de tão especial. Faltou um pouquinho. É um bom aroma. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais. De complexidade no aroma. Mas na boca ele se portou. De uma maneira muito interessante para mim. Então. Faltou um pouquinho de titanino. Um pouquinho de volume. Mas mesmo assim. Um belíssimo vinho. Paguei uma pechincha. Esse vinho aqui. Vinho aí. Que na minha cabeça. Vinho que vale 120, 130, 140 reais. Vinho. Sabe. Aqui no Brasil que eu digo. No Chile deve 70, 80, 90. Está bem pago. Eu acho que foi uma pechincha. Vou desfrutar bastante desse vinho. Que eu imagino aí. Para fazer uma. Parear com uma comida aí. Uma comida média. Com um tempero médio. Um filé mignon. Com um molho médio. De cogumelo. Alguns legumes. No forno. Uma coisa. Não muito pegada. Mas também. Não muito simples. Não. Aquele peixinho muito branquinho. Aquele linguadinho. O vinho vai engolir. Então pense num prato aí. Pode ser um pernil suíno. Um carrezinho de cordeiro. Com molho leve. Até com hortelãzinho. Para mixar com esse vinho aí. Vai cair muito bem. É mais ou menos a minha ideia. Para acompanhar esse vinho. Eu agradeço. Guarda desse vinho. Deve dar para guardar. É uns 5 anos. 7 por aí. Eu agradeço. Quem assistiu até aqui. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você. Divulgue o nosso canal para todos. Um abraço a todos e. Cheers.